Olha pessoal, a dona Madalena de Souza, ela reside no povoado São Raimundo, que é zona rural aqui da cidade de Pedreiras. E ela veio aqui na delegacia de polícia civil registrar um boletim por desaparecimento. Segundo ela, a filha saiu de casa sem informar para onde estava indo. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi, ela saiu e não me falou. Quando foi de manhã, eu acordei. A cama dela estava perfeitinha, como que ela estivesse deitada e o lençol coberto. Aí quando eu levantei, que eu abri a porta do quarto, eu fui lá na cama, eu puxei o pano, ela não estava, a janela estava um pouco aberta. E ela não estava mais lá dentro de casa. Qual o nome da sua filha? Mariana. A idade dela? 15 anos. A senhora percebeu se ela levou alguma roupa, algum calçado? Levou calçado, levou roupa. Aí ele disse que ela estava com a bolsa. O motorista que disse que ela entrou, disse que ela estava com a bolsa. Qual o horário mais ou menos que ela saiu de casa? De 6 horas para frente. Porque o carro que passa mais cedo lá passa de 6 horas a 6 e 10, 6 e 20. A senhora tem informações se ela chegou aqui à cidade de Pedreiras? Ele disse que ela desceu aqui, na avenida aqui. Ele informou para a senhora a roupa que ela estava trajando? Não, ele só disse que ela entrou. Ela entrou, ela estava com uma mochilinha nas costas, só. Sozinha? Sozinha. Ela tem namorado? Ela tem se envolvido com alguém esses dias? Ela namora. Eu estava até falando para ela que é difícil. Naquela idade ali, ela já quer namorar mesmo. Eu não proíbo minhas filhas namorarem, mas ela querer fazer as coisas, sem minha permissão, eu não aceito. Mas é um rapaz conhecido, frequenta a casa da senhora? Ele nunca frequentou lá em casa, esse rapaz que eu não queria, relacionamento dela. Eu não queria, aí sempre ela falava que queria e eu dizendo que não, porque eu não conheço o moço. Ele reside no povoado? Não, diz que mora aqui em Pedreiras, mas eu não sei quem é. A senhora suspeita se ela veio para a casa do namorado? Eu já entrei em contato com ele. O que ele disse? E ele disse que não viu ela, que não sabe dela. Ia até procurar ela, mas ele não está sabendo do paradeiro dela. Me diga uma coisa, ela já vinha demonstrando sinais que queria, de repente, fugir de casa? Ela falava sempre que tinha vontade de sair de casa. Aí ela saiu, né? É só ela de filha que a senhora... Eu tenho três, só que eu só criou ela e a outra. A outra morou com a avó dela, mais nova. A preocupação está grande, né? Muito grande, moça. Eu estou muito angustiando, porque minha filha não está em casa. Aproveite se ela estiver assistindo o programa, se alguém também estiver acompanhando, se tiver visto ela chegando aqui em Pedreiras para avisar a senhora. Eu só peço que quem tem visto minha filha, que me procure, que entre em contato comigo, porque eu estou desesperada, eu não sei o paradeiro da minha filha. Como é ela no dia a dia? É uma pessoa que demonstra ter algum problema? Como é ela? Não, ela é normal. Ela é custosa. Conversa com a senhora? Ela conversa comigo. Ela é custosa. Porque essa adolescência de hoje, esses meninos de hoje, eles não... Nem sei lhe explicar. É danada, assim, dentro de casa, para namorar, essas coisas, mas... Ela faz tudo dentro de casa. Tá certo, gente. É uma mãe desesperada em busca da filha, apenas 15 anos de idade. E, de repente, se você está assistindo o programa Na Mira da TV, e souber do paradeiro dessa adolescente, pode avisar a Polícia Civil, já que o caso já está aqui na delegacia. Pode também entrar em contato com ela, que reside no povoado São Raimundo. A senhora sabe o número da senhora decorado, que as pessoas possam lhe avisar? Tenho, sim. Meu número era de Minas Gerais, que eu usava o meu zap, mas... É 9907-8275. Esse número é de um WhatsApp? É, do WhatsApp.